A tecnologia a serviço da acessibilidade. Esse é o principal destaque de um evento muito especial realizado em São Paulo. É a Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. Entre as novidades está a réplica de uma moradia popular para deficientes carentes, criada pela CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. O banco do carro vira a cadeira de rodas. O assento se desprende da base e desliza sobre uma esteira. O motorista também tem. Custa mais ou menos quanto? Tem vários equipamentos, mas ele é a partir de 8 mil reais. Ele já começa com o sistema mecânico, tem os automatizados, mas é a partir de 8 mil reais. Aqui, um motor eleva o assento da cadeira, que pode circular na posição mais alta. A vantagem é o fato de ela estar levantando, poder estar alcançando objetos mais altos e ao mesmo tempo permitir que você possa se movimentar ao lado de prateleiras como supermercado. A feira de reabilitação que acontece em São Paulo mostra as novas tecnologias para melhorar a qualidade de vida de quem tem algum tipo de deficiência física, condição de cerca de 15% dos brasileiros. A casa de 58 metros quadrados é totalmente adaptada. Portas mais largas, janelas baixas, barras de ferro no banheiro. O modelo vai servir de base para as casas populares que serão construídas pelo governo de São Paulo. A ideia da Secretaria de Adaptação é que todas as casas, na verdade, não sejam como essas adaptadas, mas passíveis de serem adaptadas de verdade. É uma casa que a gente chama de desenho universal, que é uma casa que pode ser utilizada por qualquer pessoa, desde criança até ficar idoso. Outra novidade é o livro digital, feito especialmente para cegos. A pessoa ouve a história com o texto na tela. São vozes, e vozes que parecem humanas mesmo, não computadorizadas. Isso é legal. Super bom, né? Porque às vezes é chato só ouvir uma voz que é computadorizada. Esse aparelho chegou ao Brasil no ano passado. A promessa é tratar a gagueira. Parece um aparelho auditivo comum, e funciona porque simula o chamado efeito couro. Fonoaudiólogos explicam que a pessoa tende a gaguejar menos quando ouve a voz de outras pessoas enquanto fala. Com esse aparelho, o usuário ouve a própria voz, com um atraso de menos de um segundo. O suficiente para que ele tenha a impressão de que não está falando sozinho. Serve para todos os tipos de gagueira, para todas as pessoas que têm alguma dificuldade, uma disfluência na hora de falar. A pessoa para de gaguejar? A pessoa tem uma boa redução, uma boa melhora. Os equipamentos, a tecnologia, têm ajudado as pessoas a superar perdas. Foi assim com o maratonista, campeão da São Silvestre e da última prova de Nova York. Edson Dantas foi amputado por causa de um acidente com o trem. Conseguiu se reabilitar e virou atleta. Junto com as pessoas que não têm deficiência nenhuma, fui o oitavo colocado. Então, para mim, isso é muito bom. Jogo bola, jogo capoeira, samba, sambinha. Samba bem, hein? Então, não tem limite. Eu acho que tudo é possível.